Um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da Avenida Curitiba com a Rua Barão de Melgaço, em Rolim de Moura. O incidente envolveu uma motocicleta e um veículo Cronos, pertencente à Prefeitura Municipal. O condutor do veículo Cronos seguia pela Rua Barão de Melgaço, momento em que colidiu com um motociclista, que trafegava pela via. Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao chão, sofrendo várias escoriações pelo corpo. A equipe de resgate do corpo de bombeiros foi prontamente acionada e compareceu ao local para prestar os primeiros socorros à vítima. O motociclista, que apresentava ferimentos leves, foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento à UPA de Rolim de Moura, onde recebeu cuidados médicos. A polícia militar também esteve no local para registrar a ocorrência e organizar o tráfico, que ficou parcialmente interrompido. Além disso, uma equipe de perícia foi chamada para realizar os procedimentos de praxe e auxiliar na apuração das causas do acidente. O motorista do veículo da Prefeitura prestou depoimento às autoridades no local.